Eu tenho mais um trecho musical que eu queria mostrar, que coisa que eu gosto. Vamos rodar. Ó, essa música eu gravei, mas tem um quarto de tom acima, cara. Tá alto mesmo. Olha a voz. Ó. Tá um quarto de tom acima. Essa música é maravilhosa. Olha que voz de tarado, né? Também não. Não. Isso é rock. Isso não tem nada a ver. Não, não. Eu tive que botar essa história. Eu tinha um cara que eu tenho no livro, né? Você pode falar. Eu tinha um cara editando a minha voz. Eu tinha que botar um quarto acima pra poder a voz não ficar igual do cara. Tá. Mas se você quer saber também quem é, eu nem vou lhe ver aqui, porque senão dá uma lida no livro. Tá, vou ler o livro pra saber quem é o cara. Tem assisto pelos populares que estão nos assistindo também, entendeu? Tá. Porque essa música, por exemplo, é de uma sensibilidade. Eu adoro essa música, né? Eu também gosto, mas eu sou suspeito pra falar, né? Não, é filho teu. O nível de suspeição é de 99%, mas eu fico corroborando aqui. O cena de cinema foi uma coisa que emocionalmente, afetivamente me pegou. Porque meu nome é Ronaldo. E meu nome é Ronaldo. E quando teve Lobão e o Sr. Ronaldo... Mas o Lobão e o Sr. Ronaldo já veio depois. Isso que eu conto. Eu tenho... O cena de cinema, ele veio antes dos Ronaldos. E eu comecei como artista solo, morri de medo. E aí eu peguei meus amigos de infância e formei os Ronaldos, mas como uma banda posterior à minha estreia como artista solo mesmo. Quer dizer, o cena de cinema é um disco natimorto, cult, e que todo mundo se referencia, mas poucas pessoas conhecem. Olha, eu tenho, acho que tenho, o trecho de alguma coisa de cena de cinema que é o Rádio Blá. Não, o Rádio Blá é do Vida Bandida. Já é de 87. O cena de cinema... Eu gravei o cena de cinema em 81. Foi, foi, foi. Isso aí mesmo. E o Rádio Blá foi gravado em... Isso foi gravado na prisão. Isso daqui, a minha segunda foi no Ponto Zero aí. Ali eu era o matador do Ponto Zero. Tinha uma mesa de sinuca lá e buracava todas. Menos que o Mão Branca, que era um exterminador que tinha lá, de um grupo de saguadão da morte, eu tinha que perder para poder não ser executado pelo cara, evidentemente. Ele era cantor dos Canarinhos de Petrópolis aí, o Mão Branca, você pode imaginar, cara. Você está brincando, o Canarinhos de Petrópolis. O cara levava um som lá com o meu violão. Você pensa que meu coração... Uma voz maviosa, uma voz maviosa, Canarinhos de Petrópolis, o cara no executor, Mão Branca. Famoso Mão Branca, né? Como é que foi disso? E eu era o amor de pessoa com mão, porque afinal de contas não se brinca com mão branca, não é verdade? Você fica com a mão amarela de brincar com mão branca. É uma situação que sai ajusta mesmo. Bom, me chama Vida Bandida, Rádio Blá, Decadança de Elegance também. Decadança de Elegance. O que você tem aí, Tata? Então vamos lá, vamos posicionar, que eu quero ouvir muita coisa. Vai sair também, por sinal, estou falando dessas músicas aí, vai sair uma caixa dia 20 agora, da Sony. Finalmente, depois de 320 anos com a bunda sentada nos meus originais, decidiram, agora remasterizado pelo grande Royce Kala. Vamos sair com três CDs que eu escolhia as faixas, mas o DVD do Acústico MTV vai sair agora pela Sony. Trabalho desde o Senna até o Inferno e Fogo, de 81 a 91. Graças a Deus, vai ser por muitos anos, nem eu mais sabia que aquelas músicas existiam. Eu queria passar por um cara que ia tocar na minha banda, nem eu sabia nem a harmonia, nem sabia mais a letra. Que engraçado isso. Sabe, essas coisas histórias, essa coisa documental mais histórica, apareceu aqui, inclusive, na nossa produção, o que eu falei agora de Decadança, da Elegance, você não chacrinha. Chacrinha, pô. Eu tenho aí. Pô, você tem um chacrinha, tem um chacrinha que também quando eu saí da cadeia, o chacrinha me deu uma sacaneada violenta. Ah, essa daí é mais tranquilo. Agora, o problema do chacrinha, eu fui, depois que eu ganhei meu habeas corpus, cara, ele chegou assim e falou assim, ele está no camarim, ele está muito cheiroso, ele está cheirando muito. Com vocês, Lobão, eu fui. Pra quê? Eu entrei completamente. Entendido, mas é engraçado, né? Pô, o chacrinha tinha essas coisas sensacionais, né? Sim, mas, pô, acho que é um limite, pô. Mas eu achei legal, né? Rock and roll pro cara falar isso. Tudo bem, mas você está com habeas corpus na hora, devia ter alguém. A gente tinha mais que sacanear aquele juiz. O juiz que me condenou, Rony Vom, como diria o Timar, o cara estava praticando contrabando, cara. Imagina só, corte no galeão, né? Para lá, já tinha recebido um suborno do meu advogado. Eu não quis dar o suborno, sinceramente, mas disseram que é prático dar uns 2 mil dólares em bala 12, né? Tipo, uísque 12 anos. Estava lá o suborno. Eu já era réu primário. Não ia ser condenado mesmo. Estava frufru na maionese. Aí, entrei na corte, rapaz, primeira coisa que eu fico impressionado é que, em vez de ter um Jesus Cristo, sempre tem um Jesus Cristo, uma cruz, alguma coisa. Não, tinha um John Lennon, muito mal desenhado, assim, give peace a chance, o cara com o olho de baconheiro, assim. Falei, pô, não estou entendendo, né, meu? Pô, vou ser julgado aqui. Aí, chego, sento, sento no bom sentido, é real, né, pá? Aí, daqui a pouco, está o juiz, assim, está me interrompendo lá o guarda que me prendeu, né? Aí, daqui a pouco, ele corta o protocolo, aí começa a falar meio malandramento, assim, ele falando meio carioca. Aí, ó, o Céu Gil, tu está lotado ainda no Galeão? Aí, o policial te cia, excelência. Então, o seguinte, ó, falando alta para toda a corte, faz o seguinte, se você está liberado aqui, você pode ir lá no Galeão, porque vai rolar um voo da KLM que vem de Amsterdã com uma sobrinha minha cheia de muamba. O juiz que estava me julgando, né? Aí, eu não me contive, hilariosamente, eu falei, isso é jocoso, isso é jocoso. Ah, comecei a rir assim, né? Como você é jocoso? Porra, e de ódio, evidentemente. Aí, o juiz não gostou, não gostou da minha performance e bateu a mão na coisa e falou, o réu está se manifestando em quem? Eu falei, você estava dormitando, excelência, tive um som engraçadíssimo. Aí, ele chegou, ainda não satisfeito, chegou para o escrivão, que já estava redizindo a minha sentença, corrigindo, não, o réu não tem má personalidade, o réu tem péssima personalidade. Ele falou assim, além de juiz contrabandista, ainda quer dar uma de psicólogo, achando se pode julgar a minha personalidade. Aí, ele mandou, o réu está condenado ao ano. Aí, já vieram os policiais, já me carregando para o camburão, já fazendo aquela lista de preços. 100 algemas de copiloto, 500 pilas, com algemas de copiloto, 300 pilas, no caso da caçamba, sem algemas, eu falei assim, não, eu não vou subornar vocês, porque eu acho que a polícia é uma coisa ilibada, eu não ouvi o que vocês, sou fã da polícia, me leva no camburão. Aí, o que aconteceu? Eu falei, eu olhei para o camburão, falei assim, olha, tem um palpite que esse camburão é uma bicicleta ergométrica, ela não vai nos levar a lugar nenhum, porque isso está enguiçado, está bichado. Eu entrei de algema e tudo na caçamba do camburão, estávamos na ilha do Goianador, daqui a pouco, parou o camburão no meio da ponte, cara, eu falei, caralho, eu estava bem quieto, ele falou, pode ser que minha língua é ruim, eu vou ficar na minha. Aí, o policial abre a porta, putaça, porra, tomou a língua, eu falei assim, não, não é questão de língua, é observação, dedução e prospecção ao futuro. E eu já estava assim, né, aí eu falo, sai daí, eu falei, cara, você acha que eu vou ficar aqui fritando, condensado nessa caçamba, aí eu saí, aí eu falei assim, agora, agora, vocês vão ter que contar com a minha radiante simpatia, porque estamos aqui fritando nesse sol da ilha do Goianador, vamos pegar o quê? Eu, de algema, um táxi, eu, táxi, táxi, de algema, rapaz. E aí, graças a Deus, chegou um táxi, eu entrei, chegamos na porta da delegacia, tinha um grupo escolar, todos os meus fãs assim, Lobão, 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 pô, garoto de 4, 5 anos, eu falei, mas calma, garotada, calma, calma, calma. Resumo da obra, eu tive que sair dali para colar, foi para um outro departamento, onde tinha, me recebendo um chamado, um detetive chamado Lobinho, que aí ele queria fazer uma dupla sertaneja comigo. Você pode acreditar o que eu não vivi, Rodivão? Você pode imaginar o que não aconteceu? Virou uma comédia, né? Inacredito, agora, Lobão e Lobinho devem ser uma coisa medonha. Pois é, eu também, eu pensei assim, olha, vou pensar no seu caso, eu sei que eu estou numa horror aqui, eu vou precisar ser mais flexível, comigo de intermediário, mas essa aí barra pesada, né? Meu Deus. Por sinal, essa coisa de sertanejo, você sabe que o Miles Davis, você é uma coisa que eu tenho que te contar, cara, que você conhece o Miles Davis, um cara chiquérrimo. Conheço, gosto, adoro ele. E isso é uma coisa que estava nos estertores finais de sua vida, você sabe que estava com problemas no pulmão, na extremoção, estava no hospital procurando o último suspiro, etc e tal, e veio enfermeira com puta de uma injeção enorme. Por favor, senhor Miles, o senhor sabia, por acaso, o senhor tem alguma alergia a alguma coisa? Porque eu vou, eu lhe engessar, e ele fala assim, Country Music. Ele me ligou, me ligou. Alergia a Country Music, eu não acredito. Porque, cara, Country Music, vamos viver, não é, né? Nós estamos vivendo um ciclo agrobrega aqui no Brasil, que eu podia contar. Isso eu não ouvi ainda, ciclo agro... Da pior qualidade, várias minhocas, lombrigas, rebolativas, por metro quadrado, aqueles cabelos de débil mental. Eu vou lhe contar, viu? Vou lhe dizer.